Boa! Não tem pressa não! Tanto faz se você pode derrubar a mesma corda, como você pode derrubar essa corda aqui. Essa corda aqui, eu vou deixar ela em momentos de você. Nessa aula aqui, se você quiser aprender uma coisa, vou fazer um nolo de dend alright aqui, ó. Pera atenção, tá os dois nolo aí, tá vendo? Então, primeira mão Fazer isso Dessa forma aqui Vou pegar essa corda aqui e fazer isso aqui Cortar por cima aqui Ela está desse jeito Igualmente você está vendo aí Dessa forma aqui E essa outra aqui eu pego por baixo Fazendo o meu sentido Vocês olhando daí talvez vocês nem percebeu Mas do meu jeitinho que eu dobrei uma Fiz isso na outra Solta mais nunca Para garantir ainda, deixo no link ainda Olha para você ver Vou fazer uma chiagem aqui Para derrubar ele Para nós desmamar ele Esse é o procedimento correto Muito cuidado Para ele não machucar Ele está um boi Ele está um bezerro muito grande, graças a Deus Muito grau Angus Filho do garrote do meu amigo Calazans Lá de Curupunha, Minas Gerais Já compreendo o meu via Já com ele Já adquirido Já Vou fazer isso aqui Só para garantir Que ele não vai me machucar Você está vendo? Olha Mais ou menos a posição aqui Olha Como esse bezerro Ele não tem saco O barbilho É muito mais para trás Vou pôr mais ou menos por aqui Para não machucar ele Mas aqui é rapidinho Eu pôr o barbilho Caso você não ver o barbilho É no nariz dele Nas ventas dele Doutor Não tem sombra que eu vou fazer aqui Olha Você vê como esse bezerro Está bonito Olha Caiu Opa Tudo que caiu Aqui mesmo Boa Aqui mesmo Você vê Aqui É coisa rápida Aqui mesmo Você dá um noto ao listo Aqui Ele caiu na posição boa Para vocês verem Já tiro o barbilho Já tiro o barbilho Deixa eu ver uma posição melhor Para mim Aqui Para ele não levantar Olha o perigo Está vendo galera Nada não Isso Vou ter que colocar Só aqui na fucilha Aqui Está vendo aqui A posição Esse do espinho Para lá de fora Com a mesma barba Delo Sujo aqui Olha Aí Colocou Está vendo Agora Mais rápido que eu consigo Você solta isso aqui Porque isso aqui Pode machucar Ele Boa 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 Aqui pessoal Eu vou estar amarrando ele Boa Boa Só para eu soltar Soltar a corda aqui Boa 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 Eu preciso até incomodar pra quem não ganha com corda. Bora! Olha aí, ó. Vou marrar ele aqui de marrombezinho de apartação. Você tá entendendo? Vou ficar aí circulando aí. Vou deixar marrado aqui. Foi de tarde, só um coelho. É o tempo. É o tempo que o barbígono vai dar uma infecçãozinha, uma machucada nas ventas dele. Aí, ó. Ele vai ficar marrado aqui só até de tarde. É o prazo, mais ou menos, que esse barbígono aqui, ó. Ele dá uma machucada, pra eu não encergar, pra quando eu for remar de encergar isso aqui, ó. Doer. Você tá entendendo? Doer. Ele já é um bezerro muito antigo. Muito velho, quer dizer. Arrisca ainda. Esse barbígono é soltar. Eu tinha que comprar um barbígono maior. Mas, infelizmente, não arranja pra comprar. A cidade nossa aqui não oferece muita coisa, não. Por mais, é isso aí, galera. Agradecer a vocês aí. Se ela tá aí participando do canal, né. Quem gostou, pode deixar nos likes nervosos. E o procedimento é esse aí que você está vendo. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera.